A internet... Risque o fogo! Você vai pagar o preço, viado! Eu posso botar fogo! Não, ô! Anda aí, não! Vocês traçam de pôr fogo não, porque eu vou pelar, viado! Eu posso botar fogo! Não, ô! Não, não! Vocês traçam de pôr fogo não, porque eu vou pelar, viado! Não, não pode ver a felicidade de ninguém Fiquei a pôr fogo nos trens lá, tomando o nariz... Eu não sei nem formiga de chuteira... Eu fiquei com medo de chorar, né? Mas aqui não vai pôr fogo! Não, ô! Já tá pegando fogo já o motor aqui, viado! Não, fuma desse lado de cá, olha desse lado aqui, pra você ver aqui! Nossa, o fogo seco, viado! Então vai pegar a bicicleta aqui, ó! Virar ela assim, hein? Vai virar ela aqui assim, ó! Um vai pôr o óleo, tá ligado? Não! E vai sair uma fumação, viado! Acho que não! Ó! Então pega lá! As mil e duzentas dos caras que os caras falam que tá fumando, viado! As mil e duzentas! Pega lá o óleo, todos! Oitenta, meu tio, pra você ver o quê? Passa raiva! E pôr fogo, né? Claro que ir pra você ver! Para, mano! Ô, eu tô ensinando você pegar a fumação! Vou encher, põe em mim! Não, 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 não! Grava em mim! Esse senhor é do meu tio! Não, então põe tudo! Virou aí, então! Vira o litro! Tá vazando o tanque! Então vai! Vira o litro todo! Vira o litro todo! Não, não! Vou ter que dar outro lado! Vira mais assim, ó! Tem que descer mais! Tem que descer! Aí, ó! Tá bom, tá bom, tá bom! Agora vai, liga! Liga, burro! Ô, senhor! Caralho! Que buçanha! Ô, nossa! Eu não confio se você vai ligar assim! Não! Aperta o embreagem, viado! Traz! Não! Vai ligar assim! Vai ligar, né? Vai ligar, né? Tem que empurrando isso, né? Ele conseguiu ligar assim! Jogar ele! Jogar ele! Jogar ele! Pai fog, pai fog! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, rapaziada, ó, começando mais um videozão no canal aí, pelo que vocês viram no comecinho aí, mano. A gente já começou a zoar, subacaba, bike, tá ligado? Pra quem não acompanha o videozão aí, ó, com esse filho de uma mãe aqui, ó, inventou aí, mano, de por fogo na minha bicicleta. Tava ali quietinho, ali, caçando no sinalizador pra gravar ririnho aí. Tava lá, me põe. Vou deixar de 15 para vocês aí. É, mas o sinalizador tem plan a isso aqui? Tá bom, Guia, meu. Minha mãe, vai pegar fogo na minha mão. É bravo, viado Posso ficar pôr fogo na minha bike, viado Ô, e se é bravo? Esse cara é mó moleque, ia de beia, viado Pôr fogo na minha bike, viado Quer dizer, aí? O cara pegou, colocou fogo na bicicleta aí Então se você não for assistindo o canal aí, já se inscreva Gostaria de aprender e deixe aquele like maroto pra nós O fotógrafo vai comprar nóis aí Então só acompanha que não vai dar dano, uma zoadinha na bike Vai que é pra zoar mesmo Só acompanha um videozão aí e é nóis Baby, you should take it slow Vai estourar o pneu Bata a voa, cadê o fogo? Não, não, para, mano Olha que porra Olha, pra gente pegar ali, viado Claro que eu sou desgraça, você para, mano Olha o fumação, viado Bola em biquíni, liga aí e vamos parar na terra ali Não Bola em biquíni Vamos tentar ficar descalço Mano, breakfast Eu preciso de alguém pra segurar a frente da bike A cor das canelas do Negres Puxa que sobe Quero ir lá fazer o protô Já tá pedindo arrego já Já tá fumegando pra caralho Para Não, não, para, neguinho Faz graça não O trem já tá fumegando já Não, mano Pegar fogo minha bike Não, aí é gracinha, viado Não, sembrar, mano, deixa a bike quietinha A bike não tá curtindo pra caralho a bike Você vai querer fazer gracinha e acabar com a vida da bicicleta Põe isso pra mim na sua cara lá Tá vendo meu superpoder? Superpoder, né? A internet Risque fogo Ai, neguinho doidão de bosta Você vai pagar o preço, viado Ai, neguinho doidão de bosta Risque fogo Isso que o fogo toma Vai, viado Liga pra mim aí que eu vou mandar o vídeo pra você no drone Olha, neguinho doidão de bosta Então, deixamos ela esfriar aí Vamos ver se ela vai funcionar aí Só acompanha Esse aqui é pra moer na bicicletinha Não, 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 não Obrigado Obrigado bem Obrigado Obrigado Não, não, não. Ô meu, não sei se quer dar uma viagem, não sei se eu for programar, é que vai pela viagem. Tô pra sembrar, não é pra fazer graça não. O quê? Tá negociando as ruínas são entardados Você é burro O que meu filho? Toma mesmo que eu tava O motor que é fantástico Então tudo é bom Finalizando o videozão por aqui Se você gostou Deixa muito seu like aí Deixa nos comentários aí abaixo Quais os videozão que vocês querem que eu trago com a bike aí De desafio mano Mas tá gravando os videozão de desafio com a bike aí A bike tinha estragado Entendeu? No dia que o neguinho pôs fogo nela Ela já tava ruim mano Ali ela não tava nem pegando Muita gente falou Ah é bubina, é CDI, é vela Aqui não sei o que Mano, a segunda vez Isso é mecânico? Calma a boca Segunda vez mano Que ela trava o motor A parte de cima da camisa O anel e o pistão Tinha arranhado, tá ligado? O motor já tá ruim E amanhã também vai ser a terceira vez Que ela vai travar E amanhã vai ser a terceira vez E lembrando mano Não estamos estragando a bicicleta Tá ligado? Tipo A bike já tá ruim O quadro já tá todo empenado Praga o garfo dela Tá começando a querer quebrar O motor já fundiu duas vezes Então se você gostou do videozão Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Então vamos finalizar o videozão por aqui Tamo junto Vai lá e nós E puxa